Agora com o nosso correspondente diretamente de Brasília, Gustavo Duvalli, ele traz o comentário dele de hoje sobre economia, sobre a inflação do mês de fevereiro. Bom dia, caros amigos. O IBGE divulgou ontem o IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira do mês de fevereiro, e revelou que os preços subiram 0,83, puxados pelo reajuste anual da educação, que é um efeito sazonal. O que é sazonal? Ela acontece uma vez por ano. E sem dúvida nenhuma, esse foi o grande vetor que fez a inflação ter subido essa quantidade no mês de fevereiro. A inflação acumulada do país ficou em 4,50 em 12 meses, e isso continua ainda dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O grupo de educação teve um impacto de 4,98%. O mercado previa um índice menor. De qualquer maneira, o resultado do mês representa uma aceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado janeiro com alta de 0,42. E, para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2023, a alta foi quase igual, foi 0,84, mostrando efetivamente que o mês de fevereiro é mesmo um mês de aumento sazonal devido ao aumento das mensalidades escolares. Tudo isso para mostrar que, efetivamente, a decisão do Banco Central nas próximas reuniões do COPOM, sendo que a próxima acontece na próxima, não amanhã, mas na próxima quarta-feira, o Banco Central deve continuar descendo a taxa Selic em meio ponto percentual, como ele tem feito nas últimas reuniões. Por hoje é só. Um grande abraço a todos.